Sorte. No futebol, assim como na vida, é muito bom contar também com a tão aleatória sorte. No filme Matt Point, a história começa justamente falando. Um homem disse, eu prefiro ter sorte do que ser bom. E esse homem viu profundamente a vida. As pessoas têm medo de encarar que uma grande parte da vida está dependente da sorte. E essa frase não é de forma nenhuma mentira no filme. E me diga a verdade, quantos amigos seus você não achava cheio de talento, mas que tiveram poucas chances e quando tiveram chance, também não contaram com a sorte? Talvez com um pouco mais dela, você também teria sido um jogador de futebol. Veja o caso, por exemplo, do Marcos Guilherme. É um jogador que passou por grandes clubes na carreira toda. Clubes como São Paulo, Santos, Internacional, Atlético Paranaense. Viveu uma fase tão boa que, acredite você ou não, chegou à seleção brasileira. Mas eu te desafio a encontrar um torcedor que peça ele de volta por qualquer clube que ele passou. E te garanto que nunca foi por achar que ele não se empenhava dentro de campo. Afinal, o Marcos Guilherme sempre foi o típico jogador que dava a vida, deixava tudo no gramado. O jogador nunca conseguiu, no entanto, se firmar em nenhum clube ou conquistar o carinho do torcedor que pedisse a sua permanência ou que o tratasse como um craque ou ídolo do time. Mas depois que ele decidiu bater de frente com o maior ídolo da história de um grande clube do Brasil, o jogador pode ter visto as coisas darem muito erradas para ele e as portas dos grandes times do Brasil se fecharem diante dele. Mas você sabe o que foi que ele fez? Sabe o que foi que aconteceu com o jogador depois disso? E onde é que ele está agora? Fica tranquilo que eu vou te contar no vídeo de hoje. Mas antes eu quero te pedir uma gentileza, tá? Se você não está inscrito aqui no canal, para tudo que você está fazendo, se inscreve aqui agora, ativa o sininho de notificações, porque assim você apoia o nosso trabalho e também recebe mais vídeos como esse, beleza? 6 de março de 2015. Se eu te dissesse hoje e não houvesse como eu comprovar você se baseando apenas na minha palavra que Marcos Guilherme, nesse dia, era convocado para a seleção brasileira, bom, acho que talvez você duvidasse seriamente da minha palavra. Felizmente, a internet está repleta de provas do que eu estou dizendo. E é preciso dizer que o Marcos Guilherme, tão criticado por alguns torcedores por suas passagens recentes nos grandes clubes do futebol brasileiro, já viveu bons momentos e que naquele dia 6 de março, realmente mereceu a convocação para a seleção olímpica. Afinal, todo jogador vive de altos e baixos. E o Marcos Guilherme também já viveu seus altos. Marcos Guilherme de Almeida Santos Matos, mais conhecido apenas como Marcos Guilherme, nasceu em Itararé, no interior de São Paulo, em 5 de agosto de 1995. E Itararé fica na divisa entre São Paulo e Paraná. E o Marcos Guilherme cresceu com essa divisão e acabou escolhendo quando criança torcer para o tricolor paulista, mas começou sua carreira no futebol no Atlético Paranaense. Surgiu bem no Furacão em 2013, fazendo gol e muita fumaça quando entrava nos jogos. Foi durante algumas temporadas uma peça importante da engrenagem do Furacão. Venceu o título paranaense de 2016 e esse é o único título que o Marcos Guilherme tem na sua carreira. Depois de se destacar no Atlético, ele foi negociado por empréstimo com o Dinamo Zagreve, da Croácia, e em 2017 ainda voltou ao Brasil para jogar pelo São Paulo, o seu clube de coração. Uma grande oportunidade para o jogador. O Marcos Guilherme esteve no São Paulo numa temporada bem da verdade bem complicada. O São Paulo lutava contra o rebaixamento e ele foi muito importante para o time. Em alguns momentos, inclusive, foi o cara que a torcida depositou alguma ponta de esperança. Com todas as suas limitações, ele sempre entregou tudo em campo, sempre foi muito esforçado. Correndo como um louco dentro de campo, entregando tudo o que podia pela vitória, sempre foi um jogador que ficou marcado por essa característica. Foi exatamente essa característica do Marcos Guilherme, essa sua entrega dentro de campo, que abriu as portas para o jogador de clubes como o Internacional e também o Santos. A carreira do Marcos sempre foi dividida entre treinadores que apostavam no jogador e escalavam ele para jogar por saberem que ele era um daqueles jogadores que faria tudo que taticamente fosse necessário para ajudar o time. E do outro lado estava a torcida, que não entendia como ele seguia recebendo chances no ataque, desperdiçando tantos lances e estragando algumas jogadas. Algumas vezes por falta de qualidade, outras vezes por faltar perna, já que o cara estava sempre ajudando na marcação. O Marcos Guilherme passou por vários clubes fazendo gols importantes e muitas vezes golaços, tá? Mas nunca conseguiu se tornar uma unanimidade por onde passou. Aguerrido e bom moço não é uma sentença definitiva e sim uma opinião. Tenho para mim que o Marcos é o tipo de cara de sorte. Não acredito que já mostrou futebol o suficiente para jogar em clubes tão grandes, de tamanha expressão. E claro, principalmente para chegar à seleção brasileira. É claro que além dessa pitada de sorte, o Marcos Guilherme, também é justo dizer, sempre mostrou muito esforço e trabalhou duro para chegar onde chegou. E isso não pode ser deixado de lado, precisa ser considerado. Mas o jogador, aos poucos, com as atuações irregulares, viu as portas dos grandes clubes irem se fechando para ele. Com o contrato com o Internacional, foi emprestado ao Santos, que não podia fazer o investimento para contratar o jogador. É o que diziam. E então o Inter acabou decidindo não seguir o contrato com o Marcos Guilherme e rescindiu com o jogador. Nesse ponto, o Santos não se moveu de verdade para fechar um contrato em definitivo com o Marcos Guilherme, que até pensava em ir jogar no futebol europeu, estava livre no mercado. Mas o São Paulo, carente de peças e de jogadores que pudessem ajudar, fez um contrato curto com o jogador e ele recebeu uma chance de defender outra vez o time que ele torcia quando era criança. Não faltou esforço, não faltou empenho, mas mais uma vez o Marcos Guilherme era bem criticado pela torcida, pelo seu rendimento dentro de campo. Muitas das vezes jogando fora da sua posição, escalado pelo Rogério Ceni. É verdade. Pouco depois de seis meses no São Paulo, ele deixou o clube para jogar num pequeno clube da Rússia. O jogador saiu, no entanto, cheio de mágoas do São Paulo. Chegou a dizer nas redes sociais que o problema é que ele era escalado para jogar na lateral direita e ainda curtiu um post do São Paulo quando foi anunciada a demissão do Rogério Ceni. Bom, parece que ele não gostou nada de ser comandado pelo Rogério no São Paulo. Se o Marcos Guilherme achou que era uma boa ideia cutucar e cornetar um ídolo do clube, bom, não foi uma boa ideia, principalmente se ele é um jogador. E se o Marcos Guilherme achou que era uma boa ideia cutucar e cornetear um ídolo do clube, que ele torce, bom, o jogador pode ter se arrependido. Isso porque a vingança veio rápido, a cavalo. O time que ele foi jogar na Rússia acabou sendo rebaixado para a segunda divisão e ele deixou o time acertando com o Vevar em Nagasaki. Mas espera só, o Vevar em Nagasaki é um time que joga a segunda divisão japonesa e que não tem chances de subir nessa temporada. Pois é, amigo, segunda divisão japonesa com 28 anos de idade e o time não está nem perto de subir e essa temporada com certeza isso não vai acontecer. O Marcos Guilherme, a gente pode dizer, sempre foi um cara esforçado e trabalhador, é bom frisar isso, mas teve muita sorte de jogar nesses times. Hoje, na segunda divisão japonesa, não é também um jogador que está se destacando. O time dele, inclusive, perdeu de 6 a 0 na última rodada com o Marcos Guilherme em campo. E olha, ele não estava jogando de lateral. Eu espero que o jogador, claro, consiga um dia dar a volta por cima e voltar a grandes clubes, mas eu acho difícil que ele receba novamente tantas oportunidades quanto as que ele já teve na sua carreira. Mas e você, torcedor? Tirando a minha opinião sobre o jogador, o que é que você pensa? Você gostaria que ele jogasse no seu time? Teria uma vaga? É esforçado? Deu sorte ou não deu sorte? O que é que você pensa? Deixa aqui nos comentários e não esquece também do like no vídeo. Olha, sabe outro jogador que nesse caso não deu tanta sorte? Foi o Lisiero, né? As lesões maltrataram o jogador. E você viu onde ele está agora? Clica aqui que eu te explico melhor o que aconteceu.